O governo federal anunciou hoje um corte no preço da energia elétrica no país. A medida faz parte da reestruturação do setor, iniciado pela própria presidenta Dilma Rousseff quando assumiu o Ministério de Minas e Energia em 2003, durante o governo Lula. A redução média do custo será de 20%, mas, segundo o governo, pode ser ainda maior. As medidas anunciadas pela presidenta Dilma Rousseff vão ocorrer a partir de 2013. A queda na tarifa é resultado da antecipação da renovação de concessões das empresas elétricas, da redução de encargos e de investimento de 3,3 bilhões de reais pela União. Esta renovação permitirá, pela primeira vez na história do setor elétrico, retorno para o consumidor dos investimentos que foram financiados por ele. O governo acredita que a medida vai impulsionar todo o setor produtivo brasileiro. A redução das tarifas de energia, na verdade, tem impacto sobre toda a economia. Vai reduzir o custo das mercadorias, melhorar a participação do país na disputa internacional com mercados, criar mais empregos, reduzir a inflação e estipular maior crescimento. Para as empresas, energia mais barata significa menor custo de produção. Para o consumidor residencial, significa pagar menos nas 4 contas de luz pensão. A redução no preço da energia elétrica será de 16,2% para os consumidores residenciais e vai variar de 19,4% a 28% para o setor industrial. Essas medidas representarão aumento do poder aquisitivo da população brasileira, com a redução drástica do custo de produção de energia elétrica e da conta de luz do consumidor.